Livro Acolhendo Sua Criança Interior Capítulo 6 As 4 Necessidades Emocionais Básicas Os demais capítulos se encontram na playlist do canal. Siga o canal para receber conteúdos diários, envie para mais amigos e deixe seu like. Uma excelente leitura! Antes de explicar como Miguel, ou melhor, como você pode mudar antigos padrões psicológicos, vamos analisar mais de perto as 4 necessidades emocionais básicas. À medida que for lendo, tente desenvolver uma percepção dentro de si para ver como sua criança sombra e sua criança sol foram moldadas por essas necessidades. Necessidade de conexão A necessidade de conexão nos acompanha desde o nascimento até a morte. Como vimos, o recém-nascido não sobrevive sem vínculos. Crianças muito pequenas morrem se lhes é negado contato físico com outras pessoas. Mas a necessidade de conexão, pertencimento e comunhão vai além dos cuidados físicos, sendo também uma necessidade emocional básica. Ela desempenha um papel importante em inúmeras situações, não somente nos contextos familiares e amorosos. Portanto, podemos satisfazê-la quando nos encontramos com amigos, quando conversamos com alguém online, quando interagimos com colegas de trabalho, quando vamos ao cinema e etc. A necessidade de conexão da criança pode ser frustrada pelos pais, quando eles cometem negligência, rejeição e ou maus tratos. Vale lembrar que o conceito de negligência é muito abrangente. Há casos menos graves em que a criança se sente negligenciada porque os pais, em geral, bem amorosos, estão estressados e sobrecarregados em função de fatores externos. Talvez tenham quatro filhos e estejam passando por dificuldades financeiras, por exemplo. E há casos mais graves de maus tratos físicos ou psicológicos por parte de pais ou cuidadores desequilibrados. Não satisfazer a necessidade de conexão da criança pode afetar seu desenvolvimento psicológico, de diversas maneiras. É certo que o grau da negligência sofrida é um fator decisivo, mas a predisposição mental da criança também importa. A conjugação desses fatores vai determinar se a negligência sofrida afetará apenas de leve a autoestima da criança ou se levará a graves transtornos mentais. Na maioria dos casos, a capacidade da criança de formar vínculos fica comprometida, de modo que, na idade adulta, ela pode acabar evitando estabelecer vínculos afetivos ou se tornando carente, dependendo do parceiro ou de outras pessoas. Dependente do parceiro ou de outras pessoas Necessidade de autonomia e controle As crianças, assim como os adultos, também têm necessidade de autonomia. No caso de bebês, isso significa que não basta receber comida e carinho. Eles também querem explorar o ambiente e fazer descobertas. As crianças têm uma grande curiosidade natural, tanto que procuram ser independentes, assim que seu desenvolvimento permite, orgulhando-se de conseguir fazer algo sem a ajuda de um adulto. Desde muito pequenas, as crianças insistem em dizer Eu faço, quando os pais tentam ajudá-las. Todo o nosso desenvolvimento ocorre para que possamos nos tornar autônomos e para não precisarmos mais dos cuidados de nossos pais. Autonomia equivale a controle, e controle equivale a segurança. Quando dizemos que alguém é controlador, estamos falando de uma pessoa que se preocupa muito com a própria segurança, porque, no fundo, por influência da criança sombra, se sente desprotegida. A necessidade de autonomia está associada a um desejo não apenas de segurança, mas também de poder. Desde o nascimento, somos impelidos a exercer alguma influência sobre o ambiente ao nosso redor e a evitar desamparo e impotência. Os meios pelos quais conseguimos exercer influência mudam conforme crescemos. No começo, a única coisa que podemos fazer é chorar para obter atenção. Só depois passamos a nos valer de uma linguagem complexa e de ações. A necessidade de autonomia pode ser minada na infância, por pais controladores demais ou superprotetores, que ditam muitas regras ou impõem limites rígidos. Isso afeta o desenvolvimento da independência. À medida que se torna adulta, a criança interioriza todo esse receio e talvez se limite por duvidar muito da própria capacidade. Do mesmo modo, pais bem intencionados, que estão sempre retirando os obstáculos do caminho dos filhos, também podem atrapalhar. Essas crianças se tornam adultos sem autonomia, dependentes de alguém que se encarregue das responsabilidades em seu lugar. Ou então vão para o outro extremo, rejeitam a educação dos pais e inventam pretextos quase mirabolantes para permanecer independentes e livres e assim exercer o máximo de poder. Uma observação. O conflito entre dependência e autonomia. De um lado, temos a necessidade de conexão e, de outro, a necessidade de autonomia. Encontrar o equilíbrio é um desafio que se impõe a cada um de nós. Trata-se de uma questão fundamental do ser humano, que na literatura especializada é chamada de conflito, dependência, autonomia. Aqui de podemos entender dependência como sinônimo de conexão. Refiro-me à dependência da criança em relação aos cuidadores e à atenção dos pais. Como já mencionei, esse cuidado só é possível por meio de um vínculo com pelo menos uma pessoa. Na maioria dos casos, a mãe ou o pai ou ambos. Se os pais satisfizeram as necessidades físicas e emocionais da criança com muito amor e dedicação, no cérebro dessa criança se formarão conexões que vão associar dependência a um estado de segurança e não somente a algo negativo. Ou seja, na cabeça da criança, estabelecer vínculos é registrado como algo confiável e seguro. É por isso que na linguagem técnica também dizemos que a criança estabelece um apego seguro com a pessoa cuidadora. O contrário disso seria um apego inseguro, que se estabelece quando a confiança da criança foi traída pela pessoa cuidadora. A criança sombra de pessoas com apego inseguro apresenta uma capacidade de confiança profundamente danificada. Já a criança só e de pessoas com apego seguro tem muito mais facilidade para confiar em si mesma e em outras pessoas. No cenário ideal, os pais satisfazem as necessidades da criança, tanto as de conexão e dependência quanto as de autonomia e independência. Crianças que crescem tendo essas necessidades atendidas desenvolvem confiança básica, isto é, um sentimento de segurança em si mesmas que vai se estender também às outras pessoas. A confiança básica também pode ser seriamente danificada por experiências traumáticas, como violência e maus-tratos, em fases posteriores do desenvolvimento. Mas na maioria dos casos, ela se mantém, representando uma fonte de força ao longo da vida. Pessoas que desenvolveram a confiança básica levam uma vida muito mais fácil do que aquelas que foram impedidas de adquiri-la. Agem frequentemente no modo criança só, mas também é possível fomentar a criança só mais tarde na vida. Em breve, vou explicar como fazer isso. Se a necessidade de conexão ou de autonomia de uma criança é frustrada, ela passa a ter dificuldade para confiar em si mesma e nas outras pessoas. E na tentativa de compensar essa insegurança, inconscientemente desenvolve uma estratégia de autoproteção. Isso acontece quando seu equilíbrio interior, tendo sido perturbado, pende de forma inconsciente ou para o lado da autonomia ou para o lado da dependência. No primeiro caso, a necessidade excessiva de ser livre e independente leva a essa pessoa, ou melhor, a criança sombra dela, a evitar criar vínculos muito estreitos. Sua criança sombra estará convencida de que não pode confiar plenamente no outro. Para pessoas assim, ter segurança significa conservar a independência e a autonomia. Elas têm medo de compromisso. Na prática, não entram em relacionamentos ou então não permitem que o parceiro fique íntimo delas, ou até desenvolvem intimidade, mas logo depois se distanciam novamente. No segundo caso, se o equilíbrio interior pende para dependência, essa pessoa adquire uma necessidade excessiva de se vincular a alguém. Ela se agarra ao parceiro, pois sua criança sombra acredita que não consegue viver sem ele. Pessoas assim, têm um medo indistinto de não conseguir caminhar com as próprias pernas. Necessidade de prazer. Esta é a mais uma das necessidades básicas das crianças, bem como dos adultos. Podemos sentir prazer comendo, praticando esportes, indo ao cinema e etc. Prazer e desprazer estão profundamente ligados às emoções e constituem parte essencial de nosso sistema de motivação. Em outras palavras, estamos sempre buscando prazer e evitando o desprazer para satisfazer nossas necessidades de alguma forma. É essencial que o ser humano aprenda a regular as sensações de prazer e desprazer. Isso significa que ele precisa aprender a tolerar a frustração, adiar recompensas e dominar impulsos. Grande parte do processo de criação consiste em ensinar a criança a lidar bem com as sensações de prazer e desprazer. Alguns pais limitam as sensações de prazer da criança de maneira rigorosa, enquanto outros são permissivos e a mimão. Nos primeiros anos de vida, a necessidade de prazer está intrinsecamente ligada à de conexão. Isso porque as sensações do bebê são ou de prazer ou de desprazer. Fome, sede, calor, frio, dor. A função do cuidador é eliminar as sensações de desprazer do bebê, suprindo suas necessidades, permitindo assim sensações de prazer. E se ele não cumpre com sua função, a necessidade de conexão da criança também é frustrada. Em fases posteriores do desenvolvimento, surge na criança uma ligação intrínseca entre a necessidade de autonomia e sensações de prazer. Quando a criança quer comer doces antes do almoço e a mãe ou o pai a proíbe, não apenas sua sensação de prazer é frustrada, como também sua necessidade de independência. Se a criança sofre restrições demais a seu prazer e, portanto, também a sua autonomia, pode ser que na idade adulta ela, ou melhor, a criança, sombra dentro dela, desenvolva comportamentos compulsivos ou, pelo contrário, se abstenha totalmente de sentir prazer. Ou então, para se distanciar dos pais, ela pode se entregar de maneira indisciplinada e desmedida aos impulsos de prazer. Se, por outro lado, a criança for mimada, terá dificuldade para refrear seus desejos quando chegar à idade adulta. Para a maioria das pessoas, manter o equilíbrio entre satisfazer e se negar os prazeres é um desafio diário, independentemente das influências a que sua criança interior foi submetida. Recorremos à nossa força de vontade o tempo inteiro, já que há inúmeras tentações por todos os lados. Mesmo numa simples ida ao mercado, precisamos saber dominar nossos impulsos. Além de resistir às tentações, a força de vontade é necessária também para realizar diversas tarefas que não queremos fazer, desde acordar cedo até escovar os dentes antes de dormir. O tempo inteiro, precisamos refrear os impulsos que nos impelem à geladeira, à internet ou ao bar. A disciplina é um dos pré-requisitos mais importantes para uma vida bem-sucedida, mas nos tempos atuais em que predominam as infinitas possibilidades e o excesso, é extremamente desgastada. Saiba mais sobre força de vontade e disciplina no capítulo 16. Necessidade de autoestima e reconhecimento. Temos a necessidade inata de reconhecimento. Essa necessidade está intrinsecamente ligada à nossa necessidade de conexão, pois se uma pessoa não nos reconhece, não podemos estabelecer vínculo com ela. A conexão que sentimos com outra pessoa é uma forma de amor e de reconhecimento, e é por isso que essas necessidades também são existenciais, mas o desejo de ser reconhecido também está ligado a outro fator. Ainda bebês, sabemos por meio de comportamento de nossos pais se somos amados e queridos ou não. O renomado sexólogo americano David chamou esse processo de autoestima espelhada. A criança vê refletido nos cuidadores se ela própria está bem ou não. Por exemplo, quando a mãe sorri para ela, é como se segurasse um espelho na sua frente, mostrando que a mãe está feliz por saber que ela existe. É por meio do comportamento dos cuidadores que a criança desenvolve a autoestima. Também na fase adulta, temos essa necessidade de reconhecimento alheio. Porque desde o nascimento, somos condicionados a compreender nossa autoestima através do reflexo que outras pessoas nos mostram de nós. Isso vale também para as pessoas que foram reconhecidas na infância, quanto para aquelas que não o foram. No entanto, nossa autoestima dita até que ponto precisamos de reconhecimento alheio. Pessoas com baixa autoestima, isto é, que se identificam frequentemente com sua criança sombra, em geral dependem mais do reconhecimento alheio do que aquelas que são seguras de si e cuja criança só se desenvolveu bem. A autoestima é o epicentro de nossa psique. Nossos recursos mentais se alimentam dela, mas também os problemas, quando ela foi danificada. Como já vimos, atribuímos nossa parte insegura à criança sombra e nossa parte segura à criança sol. O objetivo central deste livro é entender como fortalecer a criança sol e como consolar a criança sombra. Todos os quatro níveis das necessidades emocionais básicas podem exercer influências positivas e negativas no nosso desenvolvimento e, assim, afetar a criança sombra e a criança sol. É provável que, em sua leitura até aqui, você tenha refletido a respeito dos pontos fracos e fortes de seus pais. Depois vou mostrar como descobrir o que o afetou na infância. Fim do capítulo 6. Os demais capítulos se encontram na playlist do canal. Deixe o seu like, envie para mais amigos e siga o canal para receber conteúdos diários de autoconhecimento. Até o próximo vídeo. Gratidão por estar até aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto